Rapaziada, deixa eu dar uma avisa aqui muito importante pra vocês, que pode te ajudar também, tá? Então, ultimamente tá muito calor aqui, tá? E aí, o meu celular, mano, esquenta muito. Ainda mais quando vai gravar e tal. E ele esquentando, começa a cair FPS, começa a dar umas travadas, tá? Aí eu decidi comprar aqueles ventiladorzinhos, aqueles cooler para celular, mano. Então, falando nisso, já vem até com umas luvinhas. Isso mesmo, vem com duas luvinhas de brinde, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. É um site que todo mundo conhece. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Caso vocês queiram. E também vou fazer um canal aí de review de produtos game. De vários produtos que eu vou comprando no decorrer do dia, tá? Analisei na cabeça. Vamos escutar aqui. Cadê os pro players, né? Têm bem aqui, ó. Deitei. Cadê o outro? Que ódio, mano. Não tem ninguém aqui. Todo mundo se foi. Opa, houve passos pra cá. Foi pra cá. Tu está morto. Tá luteando ainda a minha kill. Afundar o peito da tua mãe, meu rombado. Rapaziada, desculpa. Algumas vezes eu fico xingando muito assim. Mas, mano, não tem lógica, viado. O cara vem afundar meu peito, velho. Ai, não, né, rapaziada. Logo eu jogando com duas M10-14. Que isso? O cara vindo ali igual louco, mano. Melhor é tomar. Tomou uma? Você trancou? Cara, você trancou. Merdinha. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Toma, chuva de peito. Vem salvar seu amigo, vem. Toma. Tá aqui, eu preciso aprender. Fudeu, rapaziada. Se eu morrer pra esse cara aqui eu vou ficar muito puto. Morre, desgraça. Rapaziada. Caralho, eu jogo muito bem, mano, com essa 12 aqui. Papo reto, rapaziada. O cara, olha a minha vida, mano. Olha a minha vida, meu parceiro. Rapaziada, joguei muito bem ali, mano. Algumas vezes eu fico calado, velho. Porque é o seguinte, mano. É muita concentração, entendeu? Já tem 8 kills aqui na conta do pai. Tá? Algumas vezes eu fundo o peito mesmo, mano. Porque algumas vezes dá um ódio tão grande assim nesses caras que vem com essas trogon, com essas armas que afundam a peito. Mas, mano, na hora que eu me concentro em um cachofu vermelho. Lembrando que o meu Free Fire tá atualizado. E não sei se vocês viram, mano. Mas a sense mudou totalmente, meu parceiro. Olha isso, velho. Esse cara morreu tudo junto. Vai ter xingado demais uma outra ali agora, viu? Certeza, mano. Esse de trogon, então? Você ia ter falado assim. Mano, você tava de trogon e você morreu pra ele. Como que pode? Você é de trogon. Morreu pra ele. Ai, ai. Eu vou comprar mais chip, mano. Pra deixar a minha M1014 full. Tá ligado, rapaziada? Enfim, mano. Já deixa o like e comenta a hashtag Free Fire Mobile se você conseguiria fazer isso que eu fiz aqui agora. Beleza? Já comenta, tá? Não é impossível, mano. É muito tempo jogando esse game. É muita dedicação. Não sou um bom motorista. Enfim. Isso vai me deixar motivado. Toma esse atropelo. Toma esse satis. Toma mais um. Oxi, oxi, oxi. Não acredito, velho. Eu não acredito, rapaziada. Que merda. Só por causa disso você vai tomar um emoji. Cadê? Vou tomar um cafezinho. Esperando seus amigos. Vim te salvar. Tá bom? Cadê eles? Ninguém veio. Ninguém gosta de você. Não adianta você se esconder, mano. Tamo outro. Olha o desespero dele. Toma. Respeita a lenda. Respeita a lenda, parceiro. Vou falar aqui pra você. Tá vendo isso aqui? Isso aqui significa o quê? Significa o quê? Boa, meu parceiro. Tchau, parceiro. Alô, mano. Cadê os caras? Ah, já vi um ali. Toma. 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 Se eu morrer pra você, eu vou ficar muito bravo. Morri. Que arma é essa, rapaziada? Mas que arma é essa, mano? Olha o capa dele, rapaziada. Haha, 17 de vida. Até porque satisfatório, mano. É muito bom, mano. Muito bom mesmo. Tá bom? Vou achar aqui uma arma de rush. Vou pegar esse aqui mesmo. Já era, parceiro. Já era. Você tá na mão de obra. Vou pegar aqui com duas armas de rush. Espero que tu... Ela tava papando minha kill, mano. Tem que ser muito atardada. Nossa senhora. Deu pra perceber o tanto que é boot. Deitei um. Vou passar pra mim. Deitei outro. Deitei de geral aqui, mano. Oxi. Toma, trilhões. Toma, não tem muito peito. Ei, isso aqui é regedite. Aqui não tem condição, não. Vou comprar um capa aqui. Tá querendo salvar minhas kills? Vamos ver agora. Trilhares, rapaziada. Trilhares. O que é 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 o que é? Não se gosta, né, rapaziada? Um pouco mais tarde. Respeita a lenda aqui, mano. Eu tô jogando com duas MP40. Lá que eu te sei da Abinoid, mano. Se tem que enfrentar... Como eu já sou bom, eu já tô jogando com duas. Se tem que enfrentar logo eu. Com duas MP40 na mão. Ai, não. Não passei. Nossa, não passei. Eu tava bem de loot, né? Like 10. Não, eu tô gostando da MP40. Vocês acreditam, rapaziada? Nunca gostei tanto, assim. Da MP40. Mano, esse tanto de kit aqui... Esse tanto de kit aqui... É desnecessário, tá? Enfim, jogando aí mais uma partidinha no Free Fire Mobile, naquele pique. Deixa o like e comenta a hashtag Free Fire para me deixar motivado a trazer mais vídeos para vocês. Parece que aqui não vai ter ninguém, então eu vou comprar uma caça, mano. Um pouquinho mais tarde. Olha lá. O que tá parado isso aqui? Ica. Gelinho. Faixa. Muita movimentação. Morro da tela. Movimenta, movimenta, movimenta. Kabushi. Toma trilhões. Respeita a lenda. Cadê esse corpo que tava atirando em mim? Olha, ele vindo, rapaziada. Olha, ele vindo, rapaziada. Ele tá vindo. Oxi. Deitei o da AUG. Mano, é muito doente, viado. Deixa eu relaxar aqui só, meu. Ó, matrilhões. Aprende a respeitar, mano. Vocês aprendem a respeitar. Tá bom? Vou até tomar um chazinho aqui. No meio do aberto. E vocês viraram print. Eu estou sentindo uma treta. Prit da minha Thumb Nude. Suas boteco da garena. Achei. Vai, reage pra sua vida. Reage. Obrigado. theirapad Taxi. Obrigado. 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 Oxi, entendi foi em nada esse cara aqui não Entendi foi em nada rapaziada esse cara aqui Ele é muito errotezinho, coitado Tava atirando por nada Será que ele tava desesperado? Será que ele tava desesperado? Só um pouco né Ele é o cara aqui Ele é o espelho Ele é o espelho Ele é o espelho Oxi, como é que o cara passa aqui Me explica, como é que o cara passa desse jeito Ele é o espelho Ele é o espelho Vou ficar aqui nesse cantinho Porque possivelmente vai ter cara pra lá Certo? Deixa eu ver se não tem vindo cara nas minhas costas Vamos ver, vamos ver, vamos ver Rapaziada, agora nesse exato momento Tem que ter muita paciência Muita cautela Tem que ser frio Porque Mano, eu vou fazer o bui, entendeu? Luta final Ai, que delícia Cara Agora já era, rapaziada Vou ficar nessa casa aqui Que ela tá safe Passou o dublod Passou o dublod Deitei um ainda Enfim, rapaziada Foi isso aqui no gameplay, beleza? Não esquece de clicar no link lá do cooler Para celular, beleza? Que vem com duas luvinhas E é isso, tamo junto Falou, Renates Não esquece de clicar no minder L �árias E aí Obrigado.